Vem comigo, hoje é dia da gente trazer aquele react dos inscriptions Hoje é dia de reagir, aí ela disse que eu mudei Foi um som muito pedido pra gente nas mídias sociais, tá ligado? Som aí do Augusto juntamente com a LC Produção do Black Bonnie, tá ligado? Nome conhecido aí de produções Vamos escutar, primeiro link na descrição É o link do trabalho dos artistas Se você quer ajudar eles e também me ajudar Já clica lá e já comenta que veio por mim Segundo link, meu contato pra divulgação E terceiro link, meu canal de vlogs e também de Free Fire Vamos escutar pra ver como é que tá esse som Vem aqui, já vamos sincronizar E deixa eu sincronizar pesado Acústico usado O acústico tá bonito Ó, os moleques mandam muito no acústico, mano, ó Da hora, mano Foda, mano, os moleques sagais Eu e você no quarto e não passava a hora Quando a queima e nada a hora No quarto ela rebola É triste pra caralho quando você vai embora Ela disse que eu mudei Foda, mano, dá ideia dos moleques Só mais uma vez Linda, eu te quero bem Mas hoje não dá mais Não sei se é um adeus Ou se é um até mais Ela disse que eu mudei A lírica da hora Que foda, mano Clipinho bonito Clipinho bonito Que foda, mano, gostei Da hora, mano Gostei da vibe Os moleques é bom Só mais uma vez Linda, eu te quero bem Mas hoje não dá mais Não sei se é um adeus Ou se é um até mais Ela disse que eu mudei Disse que eu mudei Pede pra eu ficar Só mais uma vez Linda, eu te quero bem Mas hoje não dá mais Não sei se é um adeus Ou se é um até mais Tá a hora, mano Foda Bora comentar sobre o que eu achei Do som dos meninos aí Passar a visão pra vocês Agora Vem comigo Então, rapaziada Sonou uma pegada Um pouco diferente, né, mano Acústico usado ali Um bagulho bem mais construtivo Tá ligado Bem ali na pegada Mais poesia acústica Um bagulho mais amoroso Tá ligado E, mano, achei foda Que foi um bagulho Que me impressionou Não é um gênero Que eu escuto muito Assim, né Uma vertente, na verdade Tá ligado Que eu escuto muito Mas me chamou a atenção Porque a produção Ficou muito bem feita Tá ligado Ficou um bagulho bem equilibrado Os moleques cantou Numa entonação muito boa Passou uma lírica da hora também E isso é da hora, tá ligado Eu curti como foi apresentada Essa parada Realmente Me impressionei bastante Queria parabenizar o Augusto E o LC também E a produção em si Num contexto geral Porque ficou um bagulho Muito aconchegante E os meninos é bom, mano Nesse quesito de acústica Os moleques é foda E só desenvolver o trampo Vamos ajudar o corre deles Tá ligado Vamos no primeiro link Na descrição E já comentar Pesado que veio por mim Aqui no canal E fortalecer o corre Dos moleques Ficou da hora demais Eu gostei demais do som Só clicar no primeiro link Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já tá ligado Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações De quando eu soltar aqui de novo Não deixe de me seguir Nas redes sociais É muito importante Que você me siga lá O primeiro link na descrição É o link da música Tá ligado O segundo link O meu contato para divulgação E o terceiro link O meu canal de vlogs E Free Fire É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau